Capítulo dez Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor, e o estrondo das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior. Como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. E sucedeu, pois, dando-lhe ordem ao homem vestido de linho, dizendo, toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou ele, e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão dentre os querubins, para o fogo que estava dentre os querubins, e tirou, e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem, debaixo das suas asas. Então olhei, e eis quatro rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. E quanto ao seu aspecto, as quatro tinham uma mesma semelhança. Eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando eles, andavam elas pelos seus quatro lados. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas, as rodas que os quatro tinham, estavam cheias de olhos em redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, gal-gal. E cada uma tinha quatro rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto, estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Kebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas, para se levarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam delas. Parando eles, paravam elas, e levando-se elas, e levavam-se elas, porque o Espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa, e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas, e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram. E as rodas os acompanhavam, e paravam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Kebar. E conheci que eram querubins, cada um tinha quatro rostos, e quatro asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas, e a semelhança dos seus rostos, era a dos rostos que eu tinha visto, junto ao rio Kebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os próprios, cada um andava ao direito do seu rosto.